Meu nome é Carlos Bob, estou chegando a 20 anos de carreira. Já passei por muitas vivências dentro da arte urbana. Comecei no final de 99 para 2000 como algo muito inocente. Querer apenas ser reconhecido no meio da galera, ter aquela troca justa de conhecimento. Estudei a técnica do realismo, até que chega uma hora que eu tinha muita preocupação com fazer algo que era belo, bonito e você sente mais necessidade de se desconstruir. Então fiz uma junção, um pouco do realismo com o abstrato, usando texturas, padronagens, que é um rosto sem o olhar. E a ausência do olhar é justamente para você tirar a objetividade da identidade da pessoa. Eu quero representar esse coração, desses 60 anos, dessa paixão com o público consumidor, para as pessoas tirarem conclusões, questionar, e é esse o propósito.